Façam o tal do triple C Curta, comenta Porque a integração do chat Ajuda muito E compartilhe Você pode fazer essas três coisas Que ajudam o algoritmo a aparecer Mas eu não estou brincando não pessoal Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha Porque as vezes você já está acostumado a ouvir isso Não, não, é importante que você faça isso Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo Parece que o vídeo é menos relevante Falar um pouquinho da imprensa O Ricardo Noblá postou essa foto Dizendo que essa é uma das fotos Que comprovam que a Jovem Pan Não foi assessoria de imprensa De Bolsonaro Ironizando E aí eu pensei assim Puxa, será que alguma das outras fotos Inclui o filho dele O Guga Noblá Porque ele era da mesma Jovem Pan Que eu Que o Paulo Figueiredo Que a Zoe Martins Uns passarinhos me contaram Que ele ganhava menos É verdade Mas aí é uma questão de audiência Mas o filho dele era parte Da assessoria de imprensa do Bolsonaro Amanda Klein O Piperno e suas falácias pipérnicas Todos eles eram parte Dessa assessoria de imprensa do Bolsonaro Estranho, né? Um veículo que age para defender um governo Dá espaço a tantos petistas Como o próprio filhinho dele E filho de tubarão podre Tubarão podre É Vou falar nos globais, né? Agora vocês vão ter uma aula de economia Porque eu ando com preguiça De dar aula de economia Eu escrevi o livro O mínimo de economia Lá está a minha aula Para leigos, digamos assim Para dames Mas agora vocês vão ver Uma aula de economia com ela A outra Tucano petista Mais petista do que Tucano É muito mais do que o Merval Essa não está ainda Tão preocupada Ou criticando Como a Cora Ronay e o Merval Ela ainda está fechada 100% Com o PT e o Lula Então vocês vão ver A aula de economia Com Miriam Leitão Cuidado só para não rir É uma tiara Você sabe que você não pode rir? Tem que ficar sério Não pode rir Não pode rir Não pode rir Então agosto A inflação é maior do que julho Por outro lado É menor Do que se esperava No ano Subiu também Mas o fato É o seguinte Ana Paula A inflação Ela está caindo Está caindo Mês a mês Nesse momento Ela sobe Por uma razão estatística A inflação A inflação Está subindo Porque você tira O número do ano passado Que foi muito baixo Artificialmente Mas ao mesmo tempo Quando você olha Em geral O indicador O que você vê? A inflação de alimentos Está caindo Caindo muito A inflação de alimentos No domicílio Caiu mais de um ponto percentual A inflação de habitação Subiu Porque na energia Acabou um desconto Que estava sendo dado Pelo Itaipu Então está tudo Sob controle Não é uma alta Que preocupe A alta do ano E é uma inflação No mês Que tranquiliza É difícil Mas a gente Pelo menos Fica comovido Com o esforço Da assessoria Informal Do PT Em defender Esse desgoverno Quando começa A gaguejar Muito assim Você já sabe Que a coisa está ruim Bom, por falar no Lula No patrãozinho O Lula ficou Com os presentes De luxo Que ele ganhou Um Cartier Um Piaget Além de um colar De ouro branco A presidência Diz que não há irregularidades E que O presidente Não vendeu Os presentes Ah Então deixa eu entender O problema É vender Se o Bolsonaro Ficar com as joias Todas e usar Ou não usar Tudo bem O problema é vender Mas se o Lula Ficou É sinal que É dele Então se é dele Ele pode fazer O que ele quiser Ele pode até Colocar na janja Junto com uma melancia Que ela agradeceria Que ela quer muito Aparecer Deslumbrada Então É ou não é dele Eram presentes Personalíssimos Ah, não houve irregularidades E no caso do Bolsonaro Houve? Por quê? Duplo padrão? Então é tudo Muito escancarado Agora Mais de 50 mortos No sul Muito triste Não vou entrar em polêmicas Aqui do que aconteceu Ali em relação As comportas Vou falar só o seguinte Lula não deu as caras Lula não deu as caras Mas Ele foi pra Cuba E foi pra Cuba Pro evento Dos autocratas Escutar Do regime Comunista Que não tem como Pagar a dívida Com o Brasil Puxa Não diga A Venezuela também Em nove meses Não pagou Um bi-300 ainda De dólar Quase 6 bilhões De reais Que coisa Era o Bolsonaro O problema Esses países Iam pagar O problema Era o Bolsonaro Mas com o Lula Não só não vão pagar Como o Lula Vai mandar Mais dinheiro Seu Dos seus impostos Pra bancar Os companheiros Ditadores E não podemos falar Desses laços Que ele tem E sempre teve Com esses ditadores Porque o TSE Não gosta Pelo menos Em época de campanha Ele censura Até jornal Centenário Que faz Essa ligação Histórica Faça um tal Do triple C Curta Comenta Porque A integração Do chat Ajuda muito E compartilhe Você pode fazer Essas três coisas Que ajudam O algoritmo A aparecer Mas eu não estou brincando Não pessoal Dá uma paradinha Agora de um segundo E clica no joinha Porque as vezes Você já está acostumado A ouvir isso Não, não, não É importante Você faça isso Porque se você não fizer Inclusive atrapalha o vídeo Parece que o vídeo É menos relevante